Qual é o principal combustível do concurseiro? Eu sei que nessa época a gente quer estudar, a gente quer se dedicar, mas muitas vezes a gente é bombardeado com informações, notícias ruins, com informações sobre diminuição de concursos, diminuição de vagas, só notícias ruins. Para quem está estudando para concurso, é fato que as notícias não são muito boas, e aí você pensa, será que eu devo desanimar? Será que eu tenho que parar de estudar para concurso? Eu tenho que continuar? E aí você tenta se convencer que precisa continuar, e você começa a colocar o seu racional para falar, mas de repente a gente é emotivo, o ser humano não tem como desligar o racional do emocional. Então você sabe pela razão que você precisa se dedicar, porque é através da dedicação que você vai conseguir passar no concurso público através do seu esforço, mas ao mesmo tempo quando você para para se dedicar, quando você para para estudar, aquele negócio na sua mente fica ali perturbando, pensando nas notícias, pensando será que vale a pena? Será que realmente eu devo fazer isso? Ou então quando você está estudando, você não consegue, você lê uma coisa e não entende, sua mente começa a divagar muito, você fica pensando em várias coisas, e infelizmente eu sei que essa é a realidade vivida por muitos estudantes. Eu sei disso porque muita gente fala comigo reclamando, questionando e realmente compartilhando essas aflições, e aí eu fico pensando, o que é que faz uma pessoa estudar muito, independentemente da circunstância? Qual é o principal combustível que você vai ter que usar se quiser realmente estudar da forma correta para ser aprovado no concurso público? E a motivação? Eu bato sempre nessa tecla, se você não estiver motivado, você não vai estudar, e a motivação é para tudo. Se você não estiver motivado para fazer um projeto, para fazer uma viagem, para poder conquistar algo, você não vai trabalhar, você não vai se esforçar o suficiente, então você precisa estar motivado. O seu tanque da motivação tem que estar cheio. Se você não estiver motivado, você não consegue acordar cedo, se você não estiver motivado, você não consegue dormir tarde, se você não estiver motivado, você não consegue fazer os sacrifícios que uma aprovação requer. Então procure se motivar. Você tem várias formas de se motivar, eu ensino isso no meu curso, eu sei que para muitos isso é bobagem, questão motivacional, mas eu acho importantíssimo, porque em tudo que eu faço na vida, se eu não estiver motivado, a coisa não flui. Se eu não estiver realmente empolgado, aquilo ali não vai para frente. Então primeiro eu tenho que me convencer racionalmente, mas depois se eu não trouxer a emoção, se eu não trouxer a motivação para o projeto, eu acabo esfriando. E eu sei que no concurso público é a mesma coisa, se você não estiver motivado, se você não estiver realmente com sangue nos olhos, você vai desistir muito facilmente, ou se você estudar, não vai ser com a dedicação suficiente para ser aprovado. Então o principal combustível que você tem que ter como concurseiro para ser aprovado é a motivação. Tente estar sempre com a motivação em alta, para que você consiga estudar da forma eficiente, da forma adequada para ser aprovado no concurso público. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã. E aí